Pessoal, vamos falar sobre o Inacinho que disse que vai revogar a reforma trabalhista. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Raul Menendez, Maximiano e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, vocês sabem, depois que saiu a estocadora de vento do governo, o Temer fez uma reforma em 2017, uma reforma trabalhista, que teve vários ganhos, vários avanços significativos em termos de desmobilizar esse absurdo que é a justiça trabalhista do Brasil, essas leis da CLT que não tem lógica nenhuma. Então, basicamente, a reforma incluía o fim do imposto sindical, o que é um absurdo. Mesmo que você não seja filiado a sindicato algum, que você não goste do sindicato da sua categoria, você era, até 2017, obrigado a contribuir a esse sindicato, e não é por outro motivo que o Brasil é o lugar que tem mais sindicatos no mundo, porque, lógico, uma mata grátis. Então, a reforma foi excelente, tanto para trabalhadores quanto para empregadores. É lógico, não é perfeito. Perfeito seria acabar com a CLT, perfeito seria acabar com o governo, mas é um passo na direção certa, menos burocracia na contratação, porque você sabe, aquilo que eu falo para vocês, quem paga o custo da legislação trabalhista é o empregado, com 100% das situações, porque ele é a parte mais fraca. Mas, enfim, o que eu quero discutir aqui nem tem a ver com se essa reforma foi boa ou não, tem a ver com o fato de Nassinho ter mostrado suas verdadeiras cores. Vamos entender o que aconteceu ontem. Na verdade, houve um tweet da Glaze que falou que, olha só, notícias alviçareiras desse período, a Argentina revogou privatização de empresas de energia, Espanha revogou a reforma trabalhista que retirou direitos, e não sei o que lá, fizeram um monte de coisa. O que eles estão falando aqui? Olha só, países comunistas estão fazendo comunismo, países socialistas estão fazendo socialismo. Ou seja, no final das contas, normal, tem nada de errado nisso daí. Faltou dizer que a Argentina está afundando cada vez mais na crise, e se isso aqui da Espanha for verdade mesmo, coitado dos espanhóis, sinceramente tenho pena. E o próprio Nassinho depois fez também um Twitter confirmando essa ideia de revogar a reforma trabalhista. E, bom, olha só, é o que eu falo. Eu não tenho dúvida nenhuma, 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 que Nassinho, se eventualmente, por um acaso qualquer, eu já falei que eu não acho que isso vai acontecer, mas se por um acaso ele se tornar presidente, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser revogar um monte de coisa dessas normas de liberalização, ele vai certamente fazer o tal do controle social da mídia, que ele sempre quis isso daí, fechar a imprensa no país, lógico que ele vai fazer isso, ele vai apoiar Maduro, vai apoiar esses outros países da América Latina que estão todos se afundando em socialismo, vai jorrar dinheiro do Brasil para esses outros países, já viu, para você, você que se foda, ele tem que ajudar os amigos dele. Então, no final das contas, pode ter certeza que isso tudo vai acontecer. O ponto que eu quero ressaltar aqui é totalmente outro, é o fato dele ter falado isso, dele ter exposto esse tipo de compromisso com o passado dele. Porque, no final das contas, a gente sabe, a gente sabe que Nassinho não vai ser e Nassinho, paz e amor, como já foi um dia. Não vai, ele pode até fingir isso, pode até vestir essa máscara, mas não vai ser. Por quê? Porque ele está mordido com tudo que aconteceu com ele, e faz todo sentido. Então, no final das contas, se, eventualmente, ele chegar lá, meu amigo, se preparem. Vai ser do estilo bolivarianismo em três passos. Aumento de cargos na Suprema Corte, para botar só amigo dele lá, troca de comandantes das Forças Armadas, aquele negócio para tomar o controle de tudo e calar toda a oposição, alegando que não, que a oposição faz fake news, não sei o que lá. Eu estou fazendo isso hoje, que ele não é presidente. Imagina se ele for, né? Agora, a questão toda é aquela que eu falei para vocês. Essa corrida deste ano pelas eleições é uma corrida para o centro. Os dois lados têm que ganhar o centro. Quem ganhar o centro ganha a eleição. O fato é esse. Porque a gente já sabe que vai ser a esquerda, eu não acredito que seja Lula, eu acredito que vai ser outra pessoa, mas vai ser a esquerda versus Bolsonaro. Vai ser isso. Não tem outra alternativa, não tem terceira via, não tem nada. A questão toda é, quem pegar o centro vai levar nessa história, no final das contas, pode não levar no primeiro turno, mas leva no segundo turno, não tem problema nenhum. É uma corrida para o centro. E o próprio Inacinho tem dado mostras de que sabe disso, né? Os conselheiros dele têm falado com ele. Ele falou bem lá do ditador da Nicarágua, o nego já avisou ele, pô, não pode falar bem desses caras, tem que esconder, faz de conta que você não é amigo. Depois que você ganhar a eleição, você fala tudo e lá, você faz amizade de novo, manda dinheiro para ele, mas enquanto você não ganha a eleição, não pode falar, né? E aí também já cortaram um monte de coisa que ele tinha falado. Repara que ele não fala mais de controle social da mídia, mas é lógico o que ele vai fazer. Ele está mordido, meu amigo. É evidente que se acontecer tal coisa, ele vai fazer isso, não tenha dúvida, né? Então, é aquele negócio. Por que que neste momento em que ele está buscando ir para o centro, o cara me sai com essa, né? De, não, vamos revogar a reforma trabalhista do Temer e não sei o que lá, vamos voltar para trás e não, tem que... Por que que ele se sai com uma dessas? Só tem uma explicação. Eles não são burros, tá? Esse pessoal, tudo que eles falam ali é calculado. E assim, até dá uns deslizes de vez em quando, mas geralmente é tudo planejado ali, não é coisa feita no calor do momento. Por que que eles deram essa recuada? Por que que eles voltaram para a esquerda? Por que que eles falaram de novo em cancelar a reforma trabalhista? Porque eles devem estar perdendo apoio na própria esquerda. Eles estão querendo satisfazer a própria esquerda, eles estão querendo voltar para ganhar novamente apoio, né? Um problema que o pessoal da esquerda está tendo é justamente esse negócio da questão da mobilização da massa. Eles não estão conseguindo mobilizar ninguém. Eles já foram muito eficazes nisso, por quê? Justamente porque eles tinham os sindicatos, eles tinham a CUT, a CGT e coisa e tal. Então era muito fácil fazer grandes mobilizações, grandes protestos e coisa e tal. Tudo pago, tudo arrumado, não tinha nada espontâneo ali, mas eles conseguiam fazer, né? Sempre conseguiram fazer. E agora não conseguem mais, eles não estão. Por quê? Porque os sindicatos estão sem dinheiro, os sindicatos precisam de grana, precisam de dinheiro. E aí, ou seja, o que ele está fazendo aqui é exatamente prometer. Olha só, se eu ganhar... Olha aquele negócio. Ninguém tem dúvida que ele vai fazer isso, tá? É lógico que ele vai fazer isso, que ele vai dar dinheiro para os amigos dele do sindicato. É evidente, isso aí é a origem dele. Essa praga do sindicalismo que surgiu lá com o fascista do Getúlio Vargas, que está até hoje aqui, ele é um representante mais claro de tudo isso daí, né? Aqui no Brasil é impressionante esse pessoal que se diz antifascista, mas apoia Getúlio Vargas. É impressionante. É uma coisa assim que não dá para entender, né? Enfim, no final das contas, a grande surpresa dessa história dele falar em revogar a reforma trabalhista, é justamente que, repara, ele está fazendo isso justamente para agradar os amigos dele da esquerda. Se ele está fazendo isso neste momento, é porque ele está precisando fazer isso. Ou seja, ele está sem apoio até na esquerda. A situação dele é muito complicada. Por quê? Porque é verdade que a esquerda teve algumas vitórias até aqui na América Latina, mas até as poucas vitórias que a esquerda teve na América Latina tiveram um traço fundamental. Foram vitórias de rompimento. Alberto Fernandes ganhou na Argentina, por quê? Porque ele não era da Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner, se fosse, de frente na chapa, provavelmente teria tanta acusação de corrupção contra ela que ela não ganharia. O Boric, no Chile, ganhou criticando o Venezuela, Cuba, criticando essa esquerda velha da América Latina. De novo, eu não estou dizendo que ele não vai... Ele vai ajudar esse pessoal? É lógico que vai. É esquerda, meu amigo. É esquerda. Não tem essa. Mas, ele fez esse discurso de crítica. Olha só quem é que está aqui sem conseguir se descolar da velha esquerda, dessa esquerda carcomida que já deu prova de dar errado. Esse pessoal que está entrando... Até o Luiz Arce na Bolívia é outro nome, não é o Evo Morales, é o Luiz Arce. É aquele negócio. O pessoal tem feito isso justamente por quê? Porque o socialismo falhou, como sempre falha, aqui na América Latina. E qualquer candidato ligado a esse socialismo que já falhou vai falhar também nas urnas. A questão toda é... Não quer dizer que o novo socialismo não vai falhar também. Vão falhar do mesmo jeito. Sempre falha. Mas, eles pelo menos prometem coisas novas. e Nascinho não consegue se livrar desse espectro que ronda a vida dele. Ele é da geração que quebrou a América Latina. Enfim, seu Jair vai ter que fazer isso também, tá? Vai ter que ir para o centro, viu? Vai ter que agradar o pessoal do centro. Se preparem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.